Olá meu povo belo, lindo e maravilhoso, tudo bem com você que está aí do outro lado? Eu espero que esteja tudo muitíssimo bem. E gente, o vídeo de hoje vai ficar desse tamaninho. Eu só vim trazer uma super dica para você que se tornou viúvo de um perfume aí que fez história, muita gente gostou, muita gente não gostou, porém esse vídeo é para te avisar caso você tenha amado esse perfume. Ele acabou e você se sentiu viúvo e nunca mais encontrou por aí. E o site, que é meu parceiro aqui do canal, que é o Giro Ofertas, tem esse perfume no seu portfólio. Isso mesmo. Gente, eu fiquei espantado. Quando eu entrei lá no site e dei de cara com esse perfume, eu disse, meu Deus, eu não acredito. O site Giro Ofertas tem um perfume que já foi descontinuado, que esteve dentre nós, que fez a alegria de muita gente, porém saiu de linha, né, ou saiu da marca. No caso, se eu não me engano, na época era Avon que vendia, porque Avon patenteou, né, meu povo? Porque o perfume é importado. Então, Avon pegou, né, patenteou para poder vender no catálogo. Aí parou de vender. Aí só mesmo em perfumarias e tal que você encontrava. Só que ele sumiu. Aí, de repente, o site Giro Ofertas trouxe de volta. E eu fiquei muito feliz. Eu disse, ei, manda para cá que eu vou avisar os meus inscritos a respeito desse perfume e que tem no site Giro Ofertas. E que é um site que já é parceiro aqui do canal há dois anos. Vende produtos originais. Não se preocupem, tá? Não ia meter minha mão no fogo. Até porque eu nem tenho tantos parceiros. Eu só tenho os parceiros que eu quero ter aqui no canal. Eu não fico catando aí todo mundo à torto e à direita só para ter o que falar. Não, graças ao meu bom Deus, os parceiros que eu tenho são os parceiros que eu desejo ter no meu canal. E que eu quero ter e que eu confio. Então, eu indico muito às cegas o site Giro Ofertas. Combinou? Então, lá você encontra o delicioso Pulse de Beyoncé. Um eau de parfum de 100ml. Lá no site Giro Ofertas você encontra. Então, aqui embaixo no box de informações eu vou deixar o link clicável do site Giro Ofertas. Junto com o cupom que é TAIGUARAVIP com letras maiúsculas e tudo junto. Que você adiciona na finalização da sua compra e ganha mais 10% de desconto. Esse bonitinho aqui, gente, diferentão. Tem Curaçal Blue. Que é aquela bebida que é feita à base de casca de laranja. Ou seja, é um perfume cítrico, levemente adocicado. E ele é bem diferentão. Então, se você gosta dessa proposta, já usou e se sentiu viúvo e nunca mais encontrou, Pulse de Beyoncé, o tradicional, o site Giro Ofertas tem pra venda, tá? Então, dei uma passadinha lá que agora eu gostava desse perfume. Assim, era um caso de amor e ódio. Eu usava no tempo, gostava muito. Depois eu deixava ele de lado. Porque a nota de Curaçal é bem pesada, né? Me enjoava. Mas, no geral, ele é um perfume bem interessante e bem diferente. Então, se você deseja ter na sua coleção novamente, Pulse da Beyoncé, lá no site Giro Ofertas você encontra, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.